Fala pessoal, 130 anos do Guarujá, esse ano hein? Vocês viram o ganso? Hoje eu vou contar pra vocês mais uma história do Guarujá A história do ganso do Siri Aconteceu lá em 1963 Foi um cara que se candidatou a vereador Ele era lá de Vicente Carvalho O nome dele era Siri, ele tinha um ganso de estimação Vou mostrar pra vocês agora a foto que foi publicada no jornal A Tribuna Um ano antes da eleição Como ele ganhou notoriedade aí na cidade e tudo Ele se candidatou a vereador A eleição municipal seria em outubro de 1963 E após ele fazer o registro da candidatura dele Uma semana depois, mais ou menos uma semana depois Infelizmente o ganso dele faleceu, morreu E aí começou a história de dizerem que esse ganso tinha sido envenenado Por inimigos políticos e tal E essa história ficou no folclore lá do Vicente Carvalho O ganso do Siri Assim que o Sedon tem toda essa documentação Em breve vai publicar nas nossas mídias sociais No Youtube e no Facebook E também no Instagram Fiquem ligados Então a história do Siri é verdade E faz parte dos 130 anos da história do Guarujá Até a próxima historinha Tchau 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 Tchau